Eu tô comando, quero ver, tu balançar Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando, recalando devagar Essa aqui é a noite de peixe, o protégio vai dançar Essa aqui é a noite de peixe, o protégio vai dançar Tá no vale de papela, junto com a tatuia bela E ela se revela, começa a dançar Vai alto, vou rebolando, recalando, 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 recalando Quero ver, tu balançar Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Essa aqui é a noite de peixe, recalando devagar Essa aqui é a noite de peixe, o protégio vai dançar Essa aqui é a noite de peixe, o protégio vai dançar Vai jogando, vai quicando, recalando devagar Não vai se você deixar que eu tô no mundo Vai jogando, vai quicando Essa aqui é a noite de peixe, o protégio vai dançar Vem meu Pernambuco Bem na atração Hoje Conjeito de santa, de santa não tem nada Sempre preparada, pra qualquer parada Atração, dois sem chorar E bateu na minha casa, de santa não tem nada Vem meu Pernambuco E é só arrebentar Vem devagar e o gosto da que tu Tu representa A gamaxe de vida transmitindo do palpito Alô, mundo Alô, Roberto Então Então Senta Sem Senta E é de gostoso Que é só arrebentar Vem devagar e o gosto da que tu representas Ai, vai E é de gostoso Que é só arrebentar Vem devagar e o gosto da que tu representas Ai, mãe Meu prefeito Cassiano Cinco e sete anos Já você é nação política E guardaram o meu pé Pernambuco Oi, porro Oi, condado Meu Deus do céu Quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui hoje Vocês estão comemorando os cinquenta e sete anos de emancipação política da cidade Parabéns a condado Quero agradecer ao prefeito Cassiano pelo convite E dizer que hoje não é só um dia especial pra vocês Mas é um dia especial pra gente Porque alguém conhece o Tássio Batera? Quem conhece o Tássio Batera? Tássio Batera mora aqui em condado, né? Mas ele é de Itaquitinga, né? Tem alguém de Itaquitinga aqui? Vem aqui, Tássio Vem aqui Ele tá igual pinto no lixo Vocês não tem ideia de felicidade Uma salva de palmas pra Tássio Esse pernambucano De Itaquitinga Que mora aqui em condado Você mora aqui, né? A primeira esquerda aqui Eita Já viu seus amigos? Já viu sua família? Sua família tá por aqui? Oi, povo Ah, dá todo mundo aí, né? Vocês vão sentir o swing desse rapaz Toca pra cacete Sua palavra Fazer o que você faz melhor Quer tocar Mas eu quero saber Se vocês estão preparados Pra essa noite Vocês não tem ideia? Oi, amor Nós fizemos dois shows No estado do Pará Acordamos cedo Pra chegarmos cedo em Goiânia Que a gente ia ficar hospedado lá em Goiânia E aí houve um protesto em Belém E por causa disso Nós perdemos o primeiro voo O voo que era pra chegar em Recife Às 16 horas Nós perdemos esse voo E tivemos que remanejar A banda em dois voos Mas graças a Deus Deu tudo certo A gente tá aqui pra fazer a festa pra vocês E eu espero que vocês se divirtam muito Tá? A festa é toda de vocês Vem com a dona Vem com a dona Ai, papai A noite está cada vez melhor As minhas pernas Já, já, já vão dar um nó O meu sangue O meu sangue Você é quando atrapalha no áudio Come on girl, put that thing on me I was you and you was me Would you do what I'm out to do? Hey Sol, o que foi que ele falou? Não entendi, polupas Vai, vai aí A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar o nó O meu sangue já perdeu A minha onda já perdeu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, 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 sai O tempo da trabalha e do alto é diferente Sai, 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 sai O tempo da trabalha e do alto é diferente Bateu, 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 bateu Bateu, bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu Alô, do barão Bateu Bateu O bondade Bateu É o quê? Vem, condado, vem, condado Ah, o que é que é isso? As alvinhas, o baile, o encomprito É que entre elas tá bom o atrito Tal tem mais talento, tal a gente sabe mais Vai, começa o combate Vem! Choca, choca, toma, toma Bate, bate, com vontade, choca, choca, toma Bate, bate Choca, choca, toma, toma Bate, bate, com vontade Choca, toma Bate, bate, com vontade Aí, Val, Val Ah, o que é que é isso? As alvinhas, o baile, entrando em conflito É que entre elas tá bom o atrito Tal tem mais talento, tal a gente sabe mais Vai, começa o combate Choca, choca, toma, toma Bate, 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 com vontade Vai, começa o combate Choca, choca, toma Bate, bate com vontade Choca, choca, toma Toma, toma, bate, bate com vontade Opressão Evoluiu, rítmico, cinto e cinquenta, fluiu Levando o levado que você nunca ouviu Eu sou o Rio Fala brisa da barbe do Céu e do Cristo O dobação te faz mexer Seja no ize eu não vou em perder Pode começar Fala brisa da barbe do Céu e do Cristo O dobação te faz mexer Seja no ize eu não vou em perder Pode começar a descer A bim, a bim, a bim, a bim, a bim, a bim A bim, a bim, a bim, a bim, a bim, a bim, a bim Que de semana é de leite Que os cria vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vêm Pro baile da comunidade Te avisei pro que é Bill Cris Pra soltar coro de verdade Que se dane o meu ex Cadê a galera de condado? Tira, tira, tira! Tchau, 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 todo mundo vai no chão Evoluiu! Ritmas visíveis e ciclo ainda fluiu Levando levados que você é campeão Eu sou o Rio Tá na brisa, na vibe do pé do Cristo Tomazão, te faz mexer Seja no sol, pode mexer Pode começar Tá na brisa, na vibe do pé do Cristo Tomazão, te faz mexer Seja no sol, pode mexer Pode começar A vida, toda vez eu canto Abre e fecha a quicadinha A semissensualizando Com aquelas arradinhas Fim de semana de lei E os cria vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vêm Vale da comunidade Já visei o caminho, Cris Pra soltar a cor de verdade Que se dane o meu ex Hoje tem vale da gaiola E todo mundo vai no chão São, são, são Todo mundo vai no chão São, são, são O mandato vai no chão São, 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 são O mandato vai no chão São, são, são Todo mundo 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 vai no chão Sente a canção É não Só me lembra Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou seu nome Sabe por quê? Do nada eu apareço Do nada eu apareço Porque eu amo a cachorrada, uma cachorrada vai tomar sua danada, vai tomar sua danada Do nada eu apareço na balada, mãe, do nada Porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada vai tomar sua danada, toma sua danada Esse é um problema que eu vou ter que encontrar, esse é um problema que eu vou ter Eu não quero me curar, eu não quero me curar, sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada contada, do nada eu apareço Porque eu amo a cachorrada, uma cachorrada vai tomar sua danada, toma sua danada Do nada, amigo, irmã, na capa de vir Do nada eu apareço na balada, porque eu amo a cachorrada, uma cachorrada vai tomar sua danada Vem na pressão, Big Bander Vem, vem com a dona Pra namorar comigo tem que entender que eu sou só um hãbrio Pra namorar comigo tem que entender que eu sou só um hãbrio Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço Porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Vai, vai, toma só danada, toma só danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Toma, toma só danada, toma só danada Oi, tudo bem? E aí? Tá pensando que eu só quero Sempre que eu quero Sim Eu tô com um boy de azê Eu gosto até desse louco Mas tá brincando comigo Ele rebola custoso Só que já deu pra você Oi, te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Você tá em outro lugar Cesa, cesa Quem mandou você brincar Você tá em outro lugar Ai, papai Tá pensando que... Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com um boy de azê Eu gosto até desse boi Mas tá brincando comigo Sempre rebola e gostoso Quem tá perdendo é você Oi, oi Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tô com outro contatinho E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Senta, senta, senta Foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta Tu foi sentar em outro lugar Tu foi sentar em outro lugar Oi, te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Senta, senta, senta 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 Oi? Tudo bem? Isso... É não, é? Ah, quero mandar um beijo muito especial à turma da Gamache V, meu amigo Hermano e toda essa turma que tá fazendo a transmissão ao vivo dessa festa maravilhosa Alberto, um beijo, meu amor, pra você Mandar um beijo especial a Cassiano a todos que fazem a Prefeitura Municipal a organização total dessa festa maravilhosa afinal são 57 anos de emancipação política de condado E um bora simbora Vem com a dona Vem Vem com a dona Cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa pra frustradar Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado Põe um lado Que bebi, que sobe, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado Que sobe, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Deve, que sei, que não deu em nada Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado Põe um lado E adivinha Qual sobrou Outra vida Eu tô do lado Que bebi, que sobe, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Tô do lado Que sobe, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu prefiro o Cassiano E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, que sobe Quem chora, que liga Eu sou eu quem bebe, que sobe Quem chora, que liga É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço, nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato com a coral Vem contato, vem contato Vem meu pé na rua Te perdoar não quer dizer que a vontade Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço, nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço, nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato com a coral Minha vice-prefeita, doutora Chani Um abraço, minha querida Não quer lugar, não quer dizer que a vontade Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço, nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço, nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço, nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau E abraço, nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato Lá fora É só oi, tchau É só oi, tchau Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Atrapalha isso aqui É só oi, tchau 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 A tristeza decora essa casa Eu sei De amor Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Ai, meu Deus do céu Cinquenta e sete anos Cinquenta e sete anos Cinquenta e sete anos de emancipação política Quero mandar um beijo Pra Secretaria de Desenvolvimento Sustentável Líntia, um beijo Líntia pra você Abraçar a vice-prefeita, a doutora Jânia E meu prefeito Cassiano Por essa festa maravilhosa Quero mandar um beijo Meu amigo, querido, hermano Da Gamastivic Tá fazendo essa transmissão maravilhosa E o povo de condado Das cidades vizinhas O meu beijo O meu carinho Vem que agora é hora De matar um pouco da saudade Bora embora, bora embora Bora embora Que por mim você Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Ai, papai Atenção Ai, papai Atenção Ai Me diz pra que Que vou continuar A insistir com esse amor Que só me fez chorar Chega Eu quero mais pra mim Não adianta Me pedir perdão Se não cuidou Se não cuidou Se é um maltrato Feriu meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver Longe de ti Por favor Me deixe em paz Cadê a galera de condado? Esse blá 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 E aí? Se você teve a chance Então Chega Não dá mais Eu já te esqueci Eu quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Ai, papai Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Yeah, yeah Chara, boy Chara, boy O tempo nunca fez Não apagaram as barcas desse amor Ainda sinto o sabor Do teu beijo e minha boca Ainda sinto tua mão Acariciando a minha fé E eu não quero seguir assim Estando com ela E pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça E eu não quero seguir assim Estando com ela Estão com ela Que todos Estão com ela Estão com ela Estão com ela Estão com ela E nos amando Estão com ela E nos amando Pensou que eu ia chorar E eu ia morrer E eu ia pedir pra voltar Sim, para meu prefeito, Gaciona Minha vice-prefeita, doutora Jone Não vou negar, sofrir demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira o mundo Cadê a galera de contato pra cantar? Pintei E hoje eu mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar Que eu ia morrer E eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar Que eu ia morrer E eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Vê você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais que a você Porque você esnobou meus sentimentos Acabaste de vida ao vivo Mas agora vi Que não dali a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te assinava Você me aí aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder Vai me perder se não valorizar Eu amo você Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Eu amo Se não valorizar Ai, papai Vem na pressão Arriba! Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer que não fique comigo Dói no coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo E aí? Quem ama quer ser feliz E não me perdoe Me seduzi Diz que me quer Mas comigo não ficou Opressão Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer que não fique comigo Dói no coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Onde do momento de amor Onde do momento de amor Onde do momento de amor Onde do meu pensamento ficou Será que no momento O sentimento Onde do momento de amor Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidar? Me seduzi Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se ele não te ama Se ele não te quer Vem se me esquece Se me odeia deitar Se me odeia deitar Na BR Ai, paininho Não tenho culpa Se o cara que você gosta Só olha pra mim Se pra você tá nem aí Pra você não tá nem aí Se você não tem capacidade Pra lhe conquistar Que culpa eu tenho Sai pra lá Procuro uma roupa Pra lavar Não te fiz nada Nem te conheço Tá perdendo o seu tempo comigo Correndo atrás De quem não te quer Acorda pra vida Você perdeu Agora é meu Desculpa, eu não sou do seu nível Se quer ficar Aparecer Escuta bem o que eu vou te dizer Se ele não te ama Se me odeia deitar na BR Se me odeia deitar na BR Se ele não te ama Oi Desaparece Se me odeia deitar na BR Se me odeia deitar na BR Ai, como é bom matar a saudade Bom, né? Eu vou fazer pra vocês agora Uma canção Que eu lancei semana passada Que tem o título de Notícia de Última Hora Eu gravei essa música Com meu amigo Raí Soares Da banda Saia Rodada Já estamos chegando A quase 5 milhões De visualizações E o clipe é maravilhoso Ele Ele é um clipe É uma historinha Que a gente fez E que ficou incrível Você já imaginou Você se colocar No lugar do outro? Então o clipe fala disso Não faça com os outros O que você não quer Que façam com você Essa é a maior lição Que a gente tem que levar Pra vida A gente não Não gosta de ser magoado Então a gente não pode Magoar ninguém Né? Assim Pra gente não sofrer A gente não tem que fazer Ninguém sofrer E essa música Ela fala disso E se fosse ao contrário? Né? Então eu apresento pra vocês Pra quem não conhece Notícia de Última Hora Vem com a dona Notícia de Última Hora Então vem agora Chorando e batendo na bola Será que a pessoa Se arrependeu? Ou foi a saudade Que bateu? Um cara com copo de lua Se engarra com os dedos Se embando sofrido A minha boca E de repente Alguém que bateu Mas se fosse ao contrário? Né? E eu que quisesse carinho? Né? Sua cama ou um capo? Né? Você seria contorte? Né? Mas eu vou te explicar Por que é que eu não posso voltar? Eu te quero Mas meu coração não quer mais Ele tanto fez Que agora tanto fez Coração conseguiu te esquecer Só falta a cabeça Por aprender Ai, ai, ai Eu te quero Mas meu coração não quer mais Ai, ai Ele tanto fez Que agora tanto faz Coração conseguiu te esquecer Coração conseguiu te esquecer Só falta a cabeça Por aprender Coração 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 Ai, ai, ai Eu te quero Mas meu coração não quer mais Ai, ai, ai Ele tanto fez Que agora tanto faz Coração conseguiu te esquecer Só falta a cabeça Por aprender Coração Mas se fosse Ao contrário, né E eu que quisesse um carinho, né, sua como um capo, né, você seria covarde, né. Eu vou ensinar o refrão pra vocês, pra gente cantar e eu poder colocar nas minhas redes sociais. O refrão é muito fácil, é mais ou menos assim, ó. Ai, 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 eu te quero, mas meu coração não quer mais. Ai, ai, ele tanto fez que agora tanto me vai. Coração conseguiu te esquecer, só falta a cabeça dura aprender. Ai, eu te quero, mas meu coração não quer mais. Mas ai, ai, ele tanto fez que agora tanto faz. Coração conseguiu te esquecer, só falta a cabeça dura aprender. E aí, meu amor, minha delícia. Que maravilha, vocês podem assistir no YouTube e escutar na sua plataforma digital preferida. Vamos embora, vamos embora, vem com a dona. Vem. Um homem que é multiluso. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia, oi, meu bem, na mesma hora. Hoje é só. Tchau. Fica com Deus e de vez em quando boa noite. Fica com Deus e de vez em quando boa noite. Fica com Deus e de vez em quando boa noite. Fica com Deus e de vez em quando boa noite. Fica com Deus e de vez em quando boa noite. Fica com Deus e de vez em quando boa noite. Fica com Deus e de vez em quando boa noite. Foi meu bem na mesma hora, hoje é só Tchau Fica com medo, e de vez em quando pago Te sentimento seu, nem um Te amo e você é nem de um Vem pra gente do começo Da minha língua dando falta no seu peso Sempre é seu Te amo e você é nem de um Vem pra gente do começo Da minha língua dando falta no seu peso Falta se comer antes que eu deixo Falta se comer antes que eu deixo Que eu deixo Eu te conheci depois que a gente largou Onde será que acabou todo esse óleo de mim Agora eu tô aqui Num barco dela Abrindo cerveja diferente Pensando de passar pra gente O terceiro me bloqueou Meu parado de chorar em cima da merda Eu vou trocar meu celular Num toque a tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai dar por um bris Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Num toque a tijolão E só mandar mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai dar por um bris Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Vai papai Fui bobo Imaduro de mãos De escapar entre meus dedos Meu amor Nosso abogamento Futuro perfeito Se eu pudesse Tentava de novo Ter você aqui Quase um morro Tentando encontrar O contato novo dela agora Eu sei que ela já ganhou O que vai embora Mas se existe consideração Você que vai me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso Brasil acabou E o povo a mover o mundo Meu ego pesando a balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Eu não sei de superar Só os olhos com ele Que achando Amigas comentando Que são um belo casal Mas eu não sei de superar Um dia do casamento Esperando que o que fosse Todos fazem me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez Quando eu venci Do que vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me prender Se você se disse amor Tanto que você sabe fazer Que me der esse amor Tanto que me dá prazer Você me vai E eu quero ir de algum mar Você fica Você fica Eu não tenho nenhum E eu fico nu Não tenho nenhum Você fica nulo Mas não tem Eu ia te dar Mas não tem Nenhum Fico nu Por carinho Eu não tenho nenhuma E eu quero ir de algum mar Se você se disse amor Tanto que você sabe fazer Se me desce amor Que me dá prazer Você fica nulo Eu te dou outro Obrigado Que vai Você fica nulo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Vou caindo Sempre me abriu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Vem com a pressão Sucesso sai a rodada Eu acho que não Não dá pra ser Dourador De um coração Eu acho que não Se nunca briga Desse jeito Eu não sei Deixei meu cachorro De nome dourado E a vida de gado Que sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão E esfora meu laço Meu velho gizão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vai que eu não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, botão de viola Meu pai de esporas de amigos daqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicano que falta de ter Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Não dá pra ser um cara de um coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Pai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi facinho, eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato evitar Sentir o corpo meu se misturar com o seu Nos leva junto essa vida lá pro lado Coloca ela pra dormir e puxa outro cabo Aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira E esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita, faz amor comigo a noite inteira Meu lençol tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira E esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita, faz amor comigo a noite inteira Vamos levar junto essa briga lá pro lado Coloca ela pra dormir e puxa outro cabo Aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira E esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita, faz amor comigo a noite inteira Meu lençol, seu ponte Seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira E já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita, faz amor comigo a noite inteira E meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira E esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita, faz amor comigo a noite inteira Ah, 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 ah Ah, oh, ah, oh, ah Olha o coração, pra que essa agressividade, mulher? Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as novinhas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as novinhas pra quicar o rabetão Presto atenção novinha, no que eu vou dizer Presto atenção novinha, no que eu vou falar Quica, 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 bate com o bumbu no chão Quica, quica, com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbu no chão Quica, mãe, com a mão no paredão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as alvinhas pra clicar o rabertão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as alvinhas pra clicar o rabertão Nessa pensão novinha, o que eu vou dizer? Nessa pensão novinha, o que eu vou falar? Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, quica, com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, mãe, bate com o bumbum no chão Quica, quica, com a mão no paredão Quica, mãezinha, bate com o bumbum no chão Quica, quica, com a mão no paredão A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.